Oi gente, eu sou a Aninha! E eu sou o papai! Quê? Você é quem? Eu sou o papai... Eu sou o Pepe! E eu sou o Pepe! E hoje a gente tá aqui no... Super Benadventory! Tá, tá, não preciso falar que nem o outro. E hoje é os meus desafios de qual é, Pepe? Você tem que pegar o do videogame... Ursinho! O videogame... E também... Do... Tá sem palavras! É só do videogame e daí o viracaba. Não! E também lá em cima vai ter um que eu quero te mostrar! Qual? E esse daí também do pãozinho do... Ah, não, 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 não. Tá bom, tá bom. Não, 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 esse daí é difícil. Então pode ser... Aquele do bebezinho que fica lá em cima, a gente tem que pegar um... Que fica dentro de uma casa, aquele, sabe? Ah, tá, 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 pode ser, pode ser. Então. E o do crocodilo. Ah, o do crogo é legal. Tá, então eu tenho quantas chances pro do videogame? Ó, você pode ter. Eu vou ter até cinco. Cinco? Ah, obrigada, eu sabia que você foi bom coração, porque o resto você não foi. Tânia, eu te dei tudo bem facinho. Tá, foi fácil, sim. A vida foi fácil. Não vai morrer agora. Só tenho umas duas chances porque... Não, eu tenho mais quantas? Você me deu cinco, né? Cinco, falta quatro. Tá, falta quatro, meu filho. Nossa, bebê. Tá bom na matemática. A gente tá errando agora, né? Não, é que eu tinha esquecido que número é ela. Era, ela. Gente, por favor, me ensinei a falar aqui de novo porque eu desprezo. A amarela? A amarela? A amarela? A beleta? Deleta? Tudo rima! Só tenho mais duas chances, certo? Não, você tem mais três. Não, eu já morri três vezes. Eu tenho mais duas vezes. Nossa, Linha! Agora eu achei que você ia ser pró. Porque o papo disse que você foi de primeira. Agora tá com o Lurie. Não, é que é difícil, né? Você que demora 500 anos. Gente, eu morri só porque o Pepe falou. Não, você diz 500 anos. Aí você morre? É. Só tem duas vidas. Duas? Duas. Duas chances. Agora você tem uma. Ai, Linha, levou um susto. Eu não quero deixar de fazer. Deixar de cumprir essa missão. Então, que você morrer nessa, eu te dou mais cinco. Você é dez. Não, 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 não. Agora chega. Pepe, desculpa. Eu não consegui esse desafio. Vai sim. Ah, tá bom. Todo mundo quer ver a Linha sendo nobe ou pro. Eu quero ver. Eu acho que a Linha vai ser a melhor mesmo. Vai ser no pro. No pro. No pro. Ah, metade de cada um, né? É, no pro é metade de cada um. Linha, você tem que ter. Deixa eu ver quantas vidas você vai ter se morrer nessa. Você vai ter mais dez. Dez? Dez. Tá bom. Vai segurar cinco. Ah, consegui a primeira. Ih, a segunda eu morri. Gente, a segunda é muito difícil. Tipo, eu acho muito difícil a segunda. É, a segunda é que a gente fica nervosa, né? Porque daí a gente quer pegar a Tic, a Gija, a Xixa, como o papai disse, né? Como o papai diz, a Xixa. Ô, Xixa, Vinita. Papai fala assim. Xixa, aí só fala Xixa, não Xixa, Vinita. Se ele fala uma dívida assim, é que eu não sei. Então, aninha, você pode... Ah, eu vou ir pro próximo? Pode. Agora, você vai ter que ir... No... Naquele da casa. Ah, eu já tô na casa, né? Na... No bebê da casa. Mas uma coisa. E qual é o... Só lá em cima... Você vai ter chão em lava? Porque lava vai ser muito fácil. Não, Pepe, não, 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 não. Então, vai ter que... Sabe o quê? Você vai ter um colete de lava. Daí você vai poder andar na água. Na lava. Na água? Tá, eu não posso tocar na água só. É. Porque eu tenho um colete de lava. É. Mas os dois protegem água e lava. Tá, 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 tá. Então, você pode encostar no chão. Ah, muito obrigada. Eu tava lá andando nas paredes, né, gente? Que nem uma aranha. Onde é que é a mãe? Não é a mãe? É. Tô pegando dinheiro. Onde é que tem o trem? Eu sei. Ah, onde é que tem o trem, né? O trem passa pelo quarto inteiro. Eu quero ver. Mas agora é pra pegar ozinho. Que hora é que você... Aninha, não é aí. Você tem que pegar a chave. Tô pegando as morradas. Eu não sei onde é a chave. Onde é que é? Olha lá esse. Olha ali. Olha ali a chave. Olha ali. Olha ali. O blusão vai dar o chutão. Tu, tu, tu. A hora. Tic, tac. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Que que é isso? O bebê tá louco. Louca. Louca. Louca, 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 louca. A linha insta louca. eu tenho que salvar o do crogo agora o crogo e mais um porque você não conseguiu salvar então o outro vai ser um bem fácil qual o primeiro que tem nessa fase que eu nem sei ah não é o rato chefão não vai ser o do deixa eu pensar ah onde é que tem uma tampinha não eu não sei o pepe pega lá o pepe pega lá não vai contar como fui eu que fiz vai sim porque daí você que vai voltar eu vou sair daquele lugar daí sim você vai sair você sobe na maçaneta que você não tem medo né o do crogo né pepete sim daí você também tem um eu acho que vai ter como sabe quanto que vai ter aninha vai ter você vai ter que enfrentar as tartarugadinhas tá bom então eu não pego aquele lá do negócio que negócio que você falou mesmo é você quer que eu pegue a da tartaruga ninja e eu não pego lá o da tampinha você quer que eu mato as tartaruga ninja tá bom você vai ter que matar elas mas vai ter que tomar hit de cada uma não não vale isso é um desafio não vale eu tomar um hit de cada uma ah mas vale sim pode ir não você falou você tem que matar a tartaruga não mas eu tenho que fazer um pouco mais difícil sim 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 não 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 sim 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 tá bom tá bom tá bom tá bom mas eu só vou estar com duas vida como é eu não sou muito pro assim que nem você pensa tá bom pode matar todos ah ah só que sem da barrigada hum sem tomar hit delas agora aninha já sabe é ali aninha eu sei mas eu só tava esperando você falar sem tomar hit delas certo sim sem tomar hit que você dá um hit você tem que você tem que morrer na hora que como assim você vai ter que tá morta ah isso é fácil agora você tem que comer do as três pizza que tá lá mas o bern não come então aninha sabe qual que você não sabe aqueles que você não conseguiu que eu não comprei sim sei do vídeo eu ganhei aham você vai ter que pegar ele se você não fez o comprimento o combinado não comprimento comprimento é sim não é a maneira certa de falar mas tudo faz fala fala você vai ter que matar o ursinho sabe como matar aham vai lá e fingir que você matou ele você salvou o ursinho matar só vai salvar ele não entendeu é brincadeira é só pegar ele tá bom aninha oi eu quero ver você só vai ter cem chance cem 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 zero chance três chances três agora só tem uma porque eu já morri você já perdeu duas eu tentava fazer eu vou fazer direito tá eu quero ver você tem noventa minutos noventa minutos noventa minutos é uma hora é eu acho que é é é mais que uma hora é uma hora e meia porque uma hora é sessenta minutos então você vai ter tudo isso é brincadeira você vai ter perdi eu tentei fazer direito mas eu vou tentar até conseguir gente eu vou tentar até conseguir por que eu não sou tão fraca assim só os fracassados só os fracassados que você vai ser caçada nossa daí também né daí também você foi doida e você disse fracassado você vai ser caçado você vai você vai virar bifinho rosa não bifinho marrom né porque o urso que tá lá é marrom não não você é aqui ó consegui finalmente não vai fazer burra isso não 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 peguei peguei eu consegui nossa meu deus tá chega é é a maia desculpa maia demoraquinha maia gol todo dia maia gol que alegria e gente o vídeo vai ficando por aqui tchau 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 tchau